E aí galera, mais um vídeo no canal, estamos chegando aqui na Serra do Rio do Rastro Sim, estamos de carro Meu pai tá dirigindo, um doem Oi Minha mãe tá aqui atrás É isso aí, depois eu mostro mais pra vocês Então galera, a gente tá começando aqui a subir a Serra do Rio do Rastro Lugar muito bonito, muito verde Olha lá, bem natureza mesmo Muito show Só que as curvas é bem, dá aquele medinho Feras do rolê aí em Serra, não, Serra do Rio do Rastro Fala aí pai, já veio aqui de moto né? Já subi de moto, na subida sinistra Mas vale a pena Muito bonito De moto é melhor A Silvia Então, porque aqui são duas mãos né? Se fosse uma mão única, ia ser mais seguro né? Mas, é um enquanto passar caminhão Olha ali, olha lá embaixo, dá uma gravadinha aqui Meu Deus Gente, olha isso Nossa Olha a vista ali ó Nossa, muito show Mostra a sua espera vindo lá no carro Mostra aí ó Mostra aí ó Aqui ó Tira o braço Olha lá no carro Olha lá no carro Olha lá no carro Vamos continuar Continuando Olha que lindo Nossa Muito show Ô chefe E mais tarde, à noite, a gente vai lá pro Motolaguna, o XJ tá aí Tá um friozinho fechou a chanela Muito lindo a pista né? Muito bonito É Obrigado Muito obrigado Eu acho que é uma cabana тут Eu acho que é uma cabana aqui Vai mais devagar, que eu vou ligar Mas que a lição ia aguentar A lição ia aguentar A lição ia aguentar Não, a lição ia aguentar Não, a lição ia aguentar Só avisa se for Samar pra não te jogar Olha esse novo que lindo Segura, mãe Faz tempo, né Olha que lindo É, fica olhando pro lado Esqueci as cores É que vai bem pior ainda Olha os picos da Serra, olha Olha que lindo Nossa Show, hein Muito show Muito bonito É, você fala que é Uma das serras mais incríveis do mundo Considerada Então, essa serra aqui é a Serra do Rio do Rastro Ela é considerada Uma das serras mais incríveis do mundo Show, né No Brasil Se alguém tiver uma oportunidade pra vir conhecer Vem que vale a pena Estrada é muito bonita Ó, início da Serra, tá? Ah, vai começar agora Meu Deus Vamos lá É, a gente achando que tá acabando Ai, caraca Segura aí, mãe Nossa, é muito bonita Nossa Vem Agora que eu vou fazer Essa foi boa É Trazei minha avó aqui, ó Ah, é Olha, tem um museu Só uma paradinha Tá Vai dar uma paradinha em cima Depois a gente vai lá pra São Joaquim Que é mais alta ainda, né? São Joaquim, é Não, essa é a dúvida Você sobe ela, né? Tá em cima Eu acredito que Seja Alho desse lugar Que eu passei aqui É o sonho da minha mãe Conhecer São Joaquim Então já que a gente tá aqui, né Vamos Vamos realizar Esse carro aqui é não É outro carro É Tá subindo Segunda Segunda Ah Deixa eu acabar com a combustível aqui Nossa Quando descendo não tem problema, né? Dá muita agonia, né? Parece que não vai dar A paisagem é maravilhosa Não, te volto aqui É tempo Olha lá Dão um oi pra câmera Oi Oi Meu pai Oi Salve, salve O XJ tá subindo aqui, né? É XJ, Z Pô, não, tô mais pra ver o que acontece com o descompose aqui Eu subi de quinta É É, o outro Ele sobe Esse não é mesmo Esse aí mesmo É Olha mais Olha Nossa, essa é maravilhosa Se der, vai pra você ir não tirando foto Aquele dia que vocês vieram Acho que estava chovendo Hoje não foi molhado, né? Estava tudo escorrendo água aqui Escorrendo água, essa pista toda É a noite É iluminado lá em cima A esposa do Deus deve ter Ela está com medo Se até eu estou com medo Será que alguma mulher já subiu aqui? De moto? Se vocês souberem, comentem aí embaixo Eu vou dar parabéns para ela Olha onde está subindo lá Nossa Olha o caminhão lá em cima descendo Acho que dá para puxar Olha lá em cima do caminhão Nossa, que loucura É lá o fim? É, não Olha a moto carretinha ali Carretinha, eu quero subir Nossa Olha os caras Você é meu negócio Eu peguei um caminhão e me lasquei aqui agora Será que eu gravei? Nós vamos abrir aqui Esse é o que 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 é É que meu pai ele é doido Ele não sai do lado Ele dá medo Ele para Mas não tem nada Não tem vista Meu, se para de moto aqui Pode ser a hora de ir lá Um blanchimento vai fazer isso Ele é para baixo? É, para ver o teletrago Aí você vê aquela Aquele desenho, né? Ah, da pista, né? Vou gravar isso também Olha essa curva ali Olha Você vê nem aparelho Tem que ver só a faixa aqui, ó Nossa Olha, dá para ver Mais ou menos O carro do Júnior que vai sofrer Carro mil aqui não sobe não, viu? Não Sobe o homem, só de ré Carro 1.0 aqui só sobe de ré Isso, ó? Olha, para aqui, ó Nossa Nossa Tem algum carro bem? Não Deixa eu dar uma pausa Bom, voltamos à gravação São com vozes bem acentuadas, né? Não, o pior de tudo Se você errar, se o cara é embaixo Olha o caminhão vindo, né? Olha o caminhão para fazer O cara para subir aqui do caminhão Não tem que ser guinjo, hein? É mesmo, né? Não, mas acho que não sobe Só desce Ah Também para subir aqui, entendeu? É, né? Só desce É, aquele guinjo, né? O guinjo está... Aqui deu para ver um... É, eu desenho um pouco, né? Não, lá embaixo É isso, deu para ver um pouquinho Olha lá, olha lá Nossa, olha que a gente está subindo Nossa Nossa Aqui no lugar de parar? Pode parar Tchau Pode parar Não caminhão Dá para parar, dá Olha aí, galera Uma parte aí da Serra do Rio do Raço Onde vai subir ainda muito mais Gente, é muito louco Sério, umas curvas assim Que eu nunca vi na minha vida Sério Tipo, uma paisagem maravilhosa Mas é bem... Dá um medinho Nossa Olha lá, Luz Nossa Vem daqui, ó Vem daqui, ó Ah, é daqui Dá para ver melhor Nossa Não, muito linda, né? Tipo, a paisagem Aí está vindo aqui, ó Muito show Estão chegando? Não Não Então, gente, está aqui, ó Na Serra do Rio do Rastro, ó A gente vai subir ainda Muito mais Estão esperando o Deuzete e o Júnior Chegar Pera Azul Rolê Olha o Deuzinho lá Olha, olha os dois lá Atrás do caminho, ó Branca, ó Ah, é Verdade Gente, que lugar lindo Muito bonito mesmo Show Que top Ai, galera As motos vindo As motos subindo Os feras subindo de moto Pelas feras, né? Olha lá Top, hein? Olha Olha, caralho Olha isso Olha 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 Top, hein? Me amei O XJ está representando Errou Errou Pega a minha Olha Pega a minha Tá gravando Olha as plantadas Olha Bonitíssimo Nossa, minha avó Ela ia amar E ao mesmo tempo ia ficar com medo Ela ia vir aqui, não Não, não, não Não, ela é louca, não é? Olha a verdade É, muito louca Eu, quando cheguei Eu nunca tinha visto nada igual É É verdade Tem, ó Olha Olha Não tem nenhuma sela, assim É Nunca vi nenhuma sela, assim Nesse nível Olha Tem até de cheirinha Chique, né? O negócio é um estente É Olha, daqui Você vê onde a gente estava Olha, que vista bonita Não Vou sair lá pra frente Que engraçado, né? E a internet pega aqui Pega? Pega É louco E boa É, ó, muito alto A gente tem uma serra Não lembro que aí o Dago falava Que tinha aqui no morrinho Pra pegar a internet Ó Eles pararam no hotel? Eles pararam no hotel? Pra quê? Tá Banhando Chegando pra dormir Não, ela tá chegando já Não, ela tá chegando já Não tem paradinha Mas, não, não Tá chegando Tá chegando Tá Chora Será que já teve acidente aqui? Vários, vários Não tem como um acidente Não, não Olha, eles estão no topo da serra Não, ele vai tirando foto Tá acabando Funcionando no final Chega no final Segura Você segura, mano Fica acentuada Nossa, esse sujeito é desmoronamento O Bira falou que tem uma época aqui Tá Tá tão frio que a água desce fica congelada Nossa Nesse frio que eu queria ver Meu Deus Será que dá pra brincar? É Tem uns pontos que tem que parar Aqui não dá pra fazer dois carros É Mas, olha Cego Quando cego Mas tem que ir devagar, né Olha o caminhão lá em cima A XJ ali Ah, não Olha a XJ Olha as motos S1000 S1000 XRED S1000 XJ Vai ficar bonito Você faz esse vídeo Vai, né Vai fazer só um vídeo Nossa Você ficou pegando o caminhão nessa curva Aí ferrou Tá vindo o caminhão grande Ah, é? Meu Deus Não, pegou na retinha E eles vão pegar É Verdade Os caminhões Eles pegam um pouquinho Da mão Olha lá Olha, a buzinã não vai esperar Legal Não, o cara pra descer aqui é linda Olha a arabista lá embaixo Linda, né? Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo A barulha começou a chover Tá frio Tá bem gelado Olha as motos lá Não, é o pessoal do Contronto As naves Tá chegando Acabou no morro Acabou Os morros Ai Se meu avô tivesse aqui Ele ia falar Você viu tudo isso pra ver isso Pra ver? É Vocês vão fazer almoçar lá em cima Pense em comida Ai, é engraçado Lá tem um 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 É engraçado É engraçado Olha a pena Vou escrever Pode morrer Já não vale a pena Ai, que horror Olha aqui, ó Lá no vídeo Olha, tá chegando Olha, mas a vista Bem sul mesmo, né? É Fica uma névoa Nossa Ah, queria morar assim No lugar de frio Chegou, chegou Chegou É? É É, né? É, né? Não tá rondo Olha quanta adesiva Que eles vão pôr aí Nossa Ó, acho que é aqui Olha, o cara De vez em ter Será que é o Será que é pra lá Que é pra São Joaquim? Muito legal É aquela serra acabou? É aquela serrinha acabou? Aham Pé de cinto, tá? Pé de cinto, mãe Pé de cinto, mãe Dizemitarra Deu velho a trezentos metros Olha Olha É legal Ó, tá chegando ali Sim É minha É ali Olha lá Morante, quem? Pirante da Sé Do Rio do Rastro Trezentos metros Olha Nossa, os buseses congelam Vou colocar o saco Nossa, tem uma Olha lá, são Joaquim É Olha Aqui, ó Tem que ir reto É, nossa Ah, tem que virar Ah, é aqui, ó Nossa, que emocionante Estamos aqui Isso aí, galera Daqui a pouco eu gravo pra vocês Lá ali o final Tá bom Aí, galera Mãe, eu tô sem bateria Tira aí Eu vou gravando Caramba Gente Você vê a serra toda a serra Não vou ver nada Olha aqui, olha lá Olha lá O que? Olha lá Olha, ó Olha lá Você pega um salgadinho e vem Deixa eu pegar Não Olha lá um monte de lado Dois Espera Tá muita neblina Muita, muita Muita neva Tá muito frio, gente Olha esse bichinho ali, ó Que lindo Isso aí, galera Serra do Rio do Rastro Muito top Muito show mesmo Minha mãe tirando uma foto ali Já colamos o canal do adesivo ali também Isso aí Mais tarde de Mato Laguna, hein Tijatão Muito top Que bichinho assim Qual bichinho? Qual bichinho? Tem, né? Tamanduá Acho que é tamanduá Que bonitinho, mas eu sou mais grossa Muito fofinho Olha 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 Olha, tira a foto Olha lá, meu pai dando comida com os bichinhos Olha 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 Tá vindo vários agora Tem mais aqui, ó Eu tô sabendo todos Vem, Bipe Calma, calma Calma quem batou Calma Joga tudo no chão Quanto Eu já senti filha Tá vindo Só o ronco das motos Top Aí, galera A gente já tá limpando aqui, ó Olha que coisa linda Gente, muito lindo É um paraíso Fazendo a festa Segundo a pipoca que o meu pai compra Eu vou dar pra ele Tchau 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 Tchau